E aí meus amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha de mangás, afinal estamos na quinta-feira que é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês a publicação Watch Dogs Tokyo Volume 1, material que chega ao Brasil pela Mythos Editora. A série vai ser concluída em três volumes, ela é baseada no jogo criado pela Ubisoft, é um material que tem um bom acabamento gráfico, olha só, tem um verniz aqui aplicado, capa cartonada, o papel é off-white, preto e branco com tons de cinza, são 224 páginas, ao preço de R$ 36,90, dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Esse mangá tem a seguinte equipe criativa, o Seishi Shirato e o Suhei Kamo, que vão nos entregar uma obra que se passa num Japão futurista, cheio de tecnologia, com uma pegada cyberpunk. Nós vamos ser apresentados ao detetive Goda, que é esse carinha aqui da capa, ele que acabou sendo suspenso e está investigando um conluio envolvendo políticos, a Yakuza, com um novo sistema que acabou sendo implementado lá no Japão. É uma infraestrutura tecnológica que vigia as pessoas, tirando aquela privacidade. É aquele lance, né, quem vigia os vigilantes? As pessoas não podem fazer nada em privado, que tem ali aquela câmera, o governo fiscalizando, e é diante desse cenário de desconfiança que o detetive Goda vai contar com a ajuda de uma hacker, para tentar desmantelar o que está ali por trás das cortinas. Essa é uma história que foge daquele convencional, trazendo heróis virtuosos ou qualquer coisa nesse sentido. Não que sejam exatamente anti-heróis, mas são humanos, né? O detetive Goda ali tem os seus problemas, ele vai contar com o auxílio de uma hacker, que é uma criminosa, mas visando, né, pelo menos algo importante para a sociedade japonesa, onde é ambientada essa história. Porque diante, né, de um cenário onde existe toda essa vigilância em cima das pessoas, quem está por trás disso, será que também está sendo vigiado? O que eles fazem? Então, é essa desconstrução que o detetive Goda quer fazer com essa ótima arte apresentada pelo mangaká Kamo. Olha só, tem muitos detalhes, as cenas de ação são muito bem feitas. A trama é bem interessante. Tem essa pegada de ficção científica, com uma vibe cyberpunk também, invasão de sistemas, embates, conspirações, espionagem. Bem, realmente, uma arte muito, muito boa, que casa perfeitamente com a temática dessa publicação. Outros personagens são colocados na trama, desenvolvidos de uma forma interessante, mas o foco fica basicamente nesse detetive e na sua parceira hacker. Então, galera, nós temos aí o primeiro volume de uma série de três, e eu dou a nota 8 para o Watch Dogs Tokyo volume 1. Eu gosto dessa pegada cyberpunk, eu acho realmente algo muito interessante. Vamos ver como será desenvolvida essa história no volume 2 e no volume 3. Eu nunca joguei o game da Ubisoft para poder traçar um paralelo de fidelidade e tal, mas a ambientação é basicamente a mesma pela pesquisa que eu fiz. Então, basicamente, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido de alguma utilidade para vocês. Mangá curtinho aí, quem quer uma ficção científica nos mangás, fica a dica aí de Watch Dogs Tokyo para vocês. Um abraço para todos e ficamos até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau.